Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor. Hoje eu quero te contar alguns segredinhos das 11 horas. A Victor planta 11 horas, nunca cresce, não dá flor e ela principalmente está com folhas amareladas. Continue neste vídeo até o final e nunca plante 11 horas na tua casa sem ir antes de assistir este vídeo porque eu vou te ensinar algumas técnicas incríveis para você fazer com que a tua 11 horas fique cada vez mais bonita. Convido você a ficar neste vídeo até o final e principalmente deixe o teu like porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso juntamente com a tua inscrição e manda este vídeo para bem longe quantas pessoas você quiser. E é lógico, vamos para o vídeo! Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga. Hoje eu quero te contar um segredo dessas lindonas aqui para você que quer plantar e nunca consegue sucesso nunca plante sem assistir este vídeo que eu vou te dar uma dica tão incrível que qualquer 11 horas que você for plantar vai pegar. Dá uma olhadinha que perfeito é isso daqui, tu vai na tua 11 horas, se você não for plantar por muda que você compra na Floricultura, o que você vai fazer? Você vai escolhendo galhos, vai pegando quantos galhos você quiser, aí vai ser o total de muda que você vai querer colocar na sua vida e nas suas plantas, tá bom? Vou pegar 3 galhinhos e você pega quantos você quiser. Agora vem cá no meu estúdio para a gente estar dando continuidade. Vamos lá! A primeira coisa que você deve ter em mente nas 11 horas é o seguinte, não é qualquer pessoa que consegue cultivar ou consegue plantar. Para você conseguir, assiste até o final. Pega um copinho com água, vou te dar duas técnicas. Pega um copinho com água, pega aqueles galhinhos que você arrancou nas 11 horas, tira toda essa parte de baixo aqui, tá bom? Você vai tirar toda essa parte de baixo. Colocou dentro da água, vou deixar essa aqui que já vou te ensinar outra técnica. Colocou dentro da água, coloca em cima da tua geladeira. Em torno mais ou menos de 7 a 12 dias, vai estar desse jeitinho aqui, perfeitamente. Olha que incrível. Vai começar a enraizar, vai começar a criar novas mudas. Olha só isso daqui, olha só que perfeito. Que lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso. Aí você vai plantar. Já já vamos chegar na parte de plantio, porque não é qualquer terra que há 11 horas aceita. Outra forma bem simples para você fazer é o seguinte. Pega a terra normal e aí você coloca já ela prontinha aqui, perfeito. Em torno mais ou menos de uma semana até 15 dias, vai estar desse jeitinho aqui, todas enraizadas. Vou mostrar até para você aqui, olha só isso daqui, olha que perfeição. Vem cá agora que eu quero te mostrar a terra boa para você plantar a tua 11 horas da melhor forma que existe. Pega um vasinho, nunca esquecendo de drenagem no fundo, tá bom? Se você não colocar a drenagem no fundo, ela não vai florescer, ela vai morrer e você perde a tua 11 horas. Terra. Terra preta, terra vegetal, terra do teu quintal. Só que é o seguinte, cada vaso que você colocar aqui dentro vai ser cada vaso que a gente vai utilizar os adubos e uma outra e areia também, tá? Coloca em torno de dois vasinhos desse, tá? O que mais? Coloca em torno do mesmo vaso de adubo, esterco, esterco de galinha, esterco de codorna. Viu que eu moro em um apartamento? Um murdo de minhoca, você vai conseguir encontrar. Coloca em torno de um vasinho também, tá? E isso daqui, nunca deve faltar na tua 11 horas. Areia. Metade do vasinho que você colocou de areia, tá bom? Misture muito bem isso daqui, perfeitamente. Essa terra está perfeita pra tua 11 horas crescer, se desenvolver e principalmente o que muitos procuram e nunca conseguem, florir, tá bom? Olha só como essa terra ficou bem leve, bem bonitona mesmo, bem linda, maravilhosa, gostosa e poderosa pra nossas plantinhas. Mexeu muito bem isso daqui, e aí você vem justamente com aquela 11 horas que já enraizou, tá? Olha só aqui, ó. E aí você planta, perfeitamente, aqui, ó. Já foi uma muda, já foi outra muda. Pega aquela lá que a gente enraizou na terra também, coloca aqui, ó. Já foi três mudas. Aí você vai conseguir uma boa qualidade de 11 horas que você nunca viu na sua vida. Pra você que tá tendo dor de cabeça com 11 horas e que não dá uma fluorescência, eu vou deixar uma dúvida aqui embaixo pra você ativar a fluorescência da 11 horas. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada com o máximo de pessoas que estamos aqui pra ajudar. Você ia ter um pouco mais de contato com a natureza e principalmente com Deus através dessas plantas. Deixa o teu like se você tiver alguma dúvida dentro do nosso WhatsApp. D-6182879416. Manda tua mensagem que a gente tá lá pra te responder. Até a próxima e um grande abraço.